Fala aí meus queridos, beleza? Se ainda você não me conhece, meu nome é Gustavo Guerra e eu sou um dos artistas da Stringberg. Dá uma sacada o que acabou de chegar aqui, esse maravilhoso violão, e ele é um grande lançamento da marca, da linha Black Plus. Esse violão é construído, o corpo dele, em sapele, porém ele tem dois detalhes diferenciados, que seria esse cutaway pela metade aqui, onde nós chamamos de half cutaway. E uma outra coisa muito legal é essa parte do armrest, dá um conforto animal, você fica horas e horas tocando com esse violão. Esse violão ainda acompanha um bag muito legal, beleza meus queridos? Então dá uma sacada aí no som dessa máquina. Legenda Adriana Zanotto